Antônio Pedro! Fala, tio Chico! Um beijo para esse pior canal do YouTube. Como é que tá? Tudo bem? Tio Chico, deixa eu tirar uma dúvida com você. Eu adquiri recentemente o N-Max com 7 mil quilômetros, segundo o dono de um colega meu, todas as revisões feitas na Yamaha, tudo em dia, e modelo 21-22. E moro em Fortaleza e tenho vontade de viajar. Já viajei para Canoa Quebrada, em outra moto, tinha umas 650 na época, era um motaço, mas hoje em dia eu tô no trajeto urbano e tenho vontade de fazer umas viagens de médias até longas distâncias. Eu gostaria que você indicasse de quilometragem, até quanto você indicaria de curto, médio e longa distância para o N-Max, uma viagem confortável. Um beijo! Um beijo lindão, deixa eu colocar outro áudio aqui. E só para cravate, Tio Chico, tem um metro e oitenta e cinco, a N-Max me serve perfeitamente. Já fiz uma viagem, não é viagem, mas peguei já um trecho de 60 km, e fica muito confortável com a perna, tanto a nova configuração dela, do 21-22, para mim ficou maravilhoso, nada a reclamar. Muito boa para o meu uso urbano e quando pego um pequeno trecho longo e passei esses detalhes e peso 85 kg, para você poder dar uma indicação melhor. Um abraço, Tio! Antônio, primeiro que realmente a N-Max, ela dá esse conforto, você falou tudo, por isso você falou, você pode ter até um metro e noventa, cara. Ela consegue, você consegue esticar a perna, a N-Max, ela dá essa possibilidade. Então, o scooter é muito confortável para quem é mais alto. Está tranquilo, show de bola. E eu não indiquei o canal, anteriormente eu fiz a indicação do canal do NetHouse, né? Agora, para você que quer viajar, eu vou indicar o canal Scooter Experience. Scooter Experience, que é do meu querido Fábio. Cara, você que tem uma N-Max e quer viajar, você tem que assistir o Scooter Experience. O Fábio, ele já foi para o Chile, cara, com uma N-Max. Ele é de Floripa e ele faz viagens espetaculares. Agora ele está com uma X-Max e ele fez alguns anos, tá? Ele fez de N-Max. O Fábio é impressionante, tá? O Fábio, ele arrumou a scooter dele toda. A scooter dele ficou linda, ele tinha uma N-Max. Cara, para mim ele é referência, entendeu? O cara que quer viajar de scooter, vai lá no Scooter Experience. Do meu querido Fábio. Eu já veio aqui, já bateu um papo comigo. Inclusive, eu tenho até que trazer ele de novo aqui para ele contar mais histórias. E ele, para mim, é referência, cara. O cara que quer viajar de scooter é o Fábio, entendeu? Então, vai lá. Eu não tenho restrição nenhuma. Assim, particularmente, eu acho que a scooter não é boa na rodovia. Eu, particularmente, não viajaria de scooter. Mas eu sei que tem gente que faz, tem gente que consegue. Tem gente que consegue alcançar boas velocidades com limitação. Tem limitação, sim. Principalmente nas curvas, tem que tomar cuidado. Dia de muita chuva, porque pode ter... A lâmina d'água pode subir muito e você aquaplanar. Foi o que aconteceu comigo e com o meu irmão Rick. Quando a gente estava voltando de Foz e a gente pegou sentido Londrina. Pegamos muita chuva, a lâmina d'água subiu. A minha moto ia de boa, mas a moto dele virava um jet ski, literalmente. Porque, lembrem-se, scooter tem o piso baixo. O piso reto e o piso baixo. Então, o que acontece? Quando a água sobe, a lâmina d'água sobe e o pneu joga a água, ela é aquaplana. Então, ela vira um jet ski, literalmente. Eu vi a moto do Rick patinando. E ele mesmo, porque o Rick é um cara muito experiente. Gente, o Rick é muito experiente pilotando. Muito mesmo. Eu vi a moto saindo e ele corrigindo a moto. Corrigindo, corrigindo. Chegou uma hora que ele falou, cara, vamos entrar. E eu disse, tá bom, vamos. E aí ficamos uma hora praticamente esperando diminuir a chuva. Então, viajar de scooter tem muitas limitações. Outra limitação. Por exemplo, as rodovias do Paraná. Tem curvas gigantescas, maravilhosas, de moto. Moto que não seja scooter. Massa, porque moto você deita, né? Você vai lá e deita ao máximo. Scooter não dá pra fazer isso. Scooter, você tem que fazer a curva com muito cuidado. E fazer curvas abertas. E sempre fazendo aos pouquinhos. Por quê? Porque scooter não dá pra deitar. Se você deitar muito scooter, vai raspar o assoalho. E você raspando o assoalho, você pode tomar uma queda. Então, tem que saber fazer curva com scooter. Tem que ter experiência na rodovia com scooter. Então, se você não tem muita experiência, Antônio, com scooter, tá? Tô falando que é diferente de moto convencional. Comece a ter. Faça alguns rolês mais curtos. Vai aumentando aí o raio. Pra você pegar essa experiência. Mas, cara, o Fábio do Scooter Experience, o canal dele me provou que você vai pra qualquer lugar de scooter, cara. Agora, claro, com limitações e muitas limitações. Fábio do Scooter Experience.